E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tô trazendo aí para o canal uma intro bacana aí, né? É um intro estilo Marvel. Tem um parceiro meu, o YouTube, aí que pediu o Grande Mistureba. Então, Mistureba, tô aqui com a intro estilo Marvel. Vou deixar o download na descrição do vídeo aí para a galera também. Puxa aqui, coloca no seu Sony Vegas. Se der esse aviso aqui, não aperta OK. Simplesmente fecha. Olha ele aí. Pronto. Aqui para você editar ele, clica aqui. Botão direito do mouse. Editável, né? Todo mundo já sabe. Vem aqui em cima. O meu abre o segundo Sony Vegas aqui. Eu não sei por que o meu Sony Vegas tá assim bugado. Por acaso desse aviso aqui de erro, simplesmente aperte esse último diálogo aqui. Ignorar. E pronto. Aí você vem aqui. Clica com o botão direito de novo. Edit aqui em cima. Coloca aqui o Castela Games. E já deu. Pronto. Simples. Então, eu espero que você tenha gostado aí. Dê seu like. O download tá aí na descrição do vídeo. Falou! Tchau, tchau. 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 O que é isso?